Começou uma nova rodada de sanitização dos terminais de ônibus. Aliás, essa história de ônibus é bem complicada, hein? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E os ônibus continuam lotados, principalmente nos horários de pico. E as empresas recebendo dinheiro. Será que não tem que pôr toda a frota pra rodar em mais horários? A desinfecção já foi feita ontem no terminal Santa Cândida, Pinheirinho, Boqueirão e Campo Cumprido. E hoje, quinta, devem ser higienizados os terminais do Capão Raso, Auer, Cabral e também do Centenário. É que está pulverizando amônio, que elimina as bactérias e os fungos, fazendo a higienização daqueles pontos ali de contato, principalmente corrimão. A aplicação é rápida e os passageiros podem usar o espaço normalmente logo após essa desinfecção. Bom, os 22 terminais devem ser sanitizados e tanto outros espaços aí da Prefeitura de Curitiba. e pensando, claro, nos ônibus do transporte coletivo.